O anzol puxa os peixes com a rede varredoura e recolhe-os na outra rede. Com isso, alegra-se e faz a festa. Faz imolação por causa da sua malha, oferece incenso por causa da sua rede, porque elas cresceu a captura de peixe e sua comida aumentou. Será por isso que ele sempre desembanhará a espada para matar os povos sem dor nem piedade? Vou ocupar meu posto de guarda e estarei de Atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Respondeu-me o Senhor, dizendo, Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará se demorar. Espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E em resposta a essa leitura, vamos cantar o Salmo 9. Vós nunca abandonais, quem vos procura, ó Senhor. Vós nunca abandonais, quem vos procura. Vós nunca abandonais, quem vos procura, ó Senhor. Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento. Jogará o mundo inteiro com justiça, que as nações a te julgar com equidade. Vós nunca abandonais, quem vos procura, ó Senhor. Vós nunca abandonais, quem vos procura. 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 Lutai-nos ao Senhor Deus de Sião. Celebrai seus grandes feitos entre os povos Pois não esquece o clamor dos infelizes Ele se lembra e pede conta do seu sangue Vós nunca abandonai Quem vos procura Ó Senhor Vós nunca abandonai Quem vos procura Vós nunca abandonai Quem vos procura Ó Senhor Vós nunca abandonai Quem vos procura Aclamação ao Evangelho Os discípulos de Jesus não conseguem compreender Por que sua fé, demasiado fraca, não consegue transformar a sociedade Fiquemos de pé Com muita alegria Vamos aclamar o Santo Evangelho Meu coração Transforma De amor Porque meu Deus É o Deus do amor Minha alma está E planta De paz Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse Senhor, tem piedade do meu filho Ele é epilético e sofre ataques tão fortes Que muitas vezes cai no fogo ou na água Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu, ó gente sem fé e perversa Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino Então Jesus ameaçou o demônio e o demônio o deixou Na mesma hora o menino ficou curado Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo Se vós tiverdes fé Do tamanho de uma semente de mostarda Direis a esta montanha Vai daqui Para lá E ela irá E nada Vos será impossível Palavra da salvação Glória a vós Senhor Os queridos jovens, queridos irmãos e irmãs Para realizar as obras de Deus É preciso Em primeiro lugar Ter fé Mas o que é mesmo ter fé? Será que você tem fé? Será que a nossa fé É uma fé autêntica? Esta é a dúvida Esta é a pergunta Que surge do evangelho Que nós acabamos de ouvir Jesus repreendeu os apóstolos Porque os apóstolos não tinham ainda Aquela fé que deveriam ter Imaginemos meus caros irmãos Os apóstolos estavam convivendo com Jesus Andando com ele Escutando a sua palavra Vendo os seus sinais E os milagres Que fazia Mas ainda Não tinham Conseguido ter A fé Que deveriam ter Levaram-no um doente Eles não puderam Curá-lo E depois Jesus diz Vocês não puderam fazer isso Porque vocês ainda não têm fé Eu vou teanci Eu vou te dizer Fazer E British E eu vou te Eu vou te levar